O que você quer que eu fale pra você? Compre moletom. Compre moletom. Tem que comprar com que roupa você tá agora? Eu aposto que você tá de moletom. Se não tá, tá com uma calça... Não tá? Então tá com uma calça jeans apertada, tá de pijama. Se tá de short, tá morrendo de frio. Como é que você tá? Hã? De jeito... Ai, engraçadinho. Falando com ele, não com você. É o Ribamar aqui fazendo gracinha. Ó, se é Byron, é bom. Não tem discussão. Então, camiseta. Olha que senhora a camiseta. Costura rebatida. A estampa é policromia, quer dizer, uma estampa super legal, né? Aquela áspera. R$ 5,90. Se você levar 4, paga 20. É barato, gente. Hã? Barato demais, né? 4, 20 reais. 4 camisetas. Descate o moletom. Eu canso de falar pra você. O moletom daqui é maravilhoso mesmo. Olha, é super velpado, é super gostoso. Tem que ter uma de cada cor. A calça tá saindo, está saindo, perdi o preço, está saindo R$ 16,90, tá? Em várias cores. Conjunto de moletom, melhor ainda. Agora, nesse friozinho, não tem nada melhor. R$ 29,90, tem várias cores diferentes, tá? Também filpado, gostoso. É aquele moletom, esse aqui não encolhe. Olha, é 10. Essa jaqueta é maluquíssima. Você não acredita. São duas jaquetas. Ou seja, o mante aqui, tem nylon, você tá vendo? Aí você abre o zíper, aí você abre o zíper de dentro aqui, tem outra jaqueta. São duas jaquetas pelo preço de uma. Olha que coisa maravilhosa. Que economia, R$ 29,90. Tem várias cores diferentes aí. Não é legal? Está mais frio, mais acolhadinha. Se tiver mais calor, você abre. Já tem duas. Ou divide com o irmão, com o primo, com o vizinho, sei lá. Não, tô na hora. Ficando louca hoje. Soft, também é uma delícia pro inverno. Com golinha, cordãozinhos e pezinho, R$ 15,00 com várias estampas. Olha, são coisas gostosas pra esse fio, pra você ficar à vontade. E outra, com muita qualidade. Bairro Alamedas do Maracatins, 1061 em Moema, 531-67-11. De segunda a sábado das 9h19, domingo das 10h às 18h. Fala, Chico. Acima de 50 em três vezes. Acima de 50 em três vezes? Compra moletom. Compra moletom. Compra moletom.